Foi uma transição muito louca, porque os bailes, assim, aí entrou o break. Sim. Aí, quando entrou o break, ou você soltava os bichos, ou dançava break. Aí, soltar os bichos, também, foi tipo extinguido, né, mano? Foi, foi. Escafedeu-se. Era desbunda. É. Desbunde. Era soltar os bichos. É. Era trelelê. Trelelê. Mano, e isso aí é legal pra caramba, porque isso tudo vai atualizando. Os passinhos, aí depois, ó, vamos fazer o plano de ataque. Aí eu falei, mano, vamos fazer depois o... as entradas. Vamos fazer as entradas, mano. Entra, aí o Miguel falou assim, mano, não fala mais isso, não. Hoje, hoje, se chama Routines. Aí eu... As caras... Sempre o F5. Pum. Aí a gente, tipo assim, mano, os passinhos... Mano, não fala, mano, os planos de ataque, não fala isso mais, não, mano. É a mesma coisa que tá falando que o bichinho entrou fazendo briga de galo. O que é? É Routines. É, tipo, os passinhos. Hoje, atual, se chama Routines. Salve, salve, Rap Mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal, Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz. 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 Paz.